Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar sua compra. Link aqui na descrição. Ok, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E cara, ontem eu fiz um tweet lá no meu Twitter, obviamente, perguntando o que vocês gostariam que chegasse para a próxima temporada do Fortnite. Pra ela ficar perfeita, cara. E mano, eu tô com o Twitter aberto aqui, a gente vai ler alguns desses 200 comentários que tiveram de vocês aqui. E também vou dar minha opinião do que eu gostaria que chegasse na próxima temporada. Falta menos de uma semana aí pra gente ter essa nova temporada. E também eles já estão lançando os teasers, já temos uma informação que vai ser alguma coisa sobre ET. Tem algumas pessoas sendo abduzidas nas partidas. Então a gente já tem mais ou menos o tema da temporada. Porém, a gente tem que pensar também na jogabilidade, cara. Porque eu vi que nessa Season 6 muita gente não ficou tão agradado assim, agradado. Muita gente não se agradou com o que veio. Esse lance de aprimorar armas, das armas primais também. Eu vi que muita gente não gostou disso. Muita gente até mesmo parou de jogar. Então o meu tweet foi mais perguntando a questão de jogabilidade mesmo. O que as pessoas gostariam que tivesse no jogo. Pra voltar aquele gás, aquela vontade de jogar. Então vamos lá, vamos ler alguns tweets aqui. Lembrando que o meu tweet é Não esquece de seguir lá que é por lá que eu sempre tô conversando com vocês, rapaziada. Vamos lá, velho. Pra gente começar aqui, o primeiro que já apareceu já é alguma coisa pra gente. Pelo amor de Deus, limpa esse mapa. Tá muito poluído. Ok, isso é um ponto que eu concordo. Esse mapa dessa Season atual eu não curti muito. Eu preferi muito mais o mapa que tinha a área de deserto na frente ali, né? O mapa da Season passada, por exemplo. Então esse mapa eu não gostei muito. Esse lance de... Esse lance primal, né? Então, sei lá, não curti muito. E como eles tão colocando uma coisa alienígena, os ETs e tudo mais, eu acho que pode ser até que eles voltem atrás com isso tudo e botem algo mais futurista até, né? Por mim, voltaria como do Capítulo 1 Season 2. Mas isso aqui, a gente sabe que não vai acontecer, pelo menos não tão cedo. Quem sabe um dia eles não façam essa loucura. Porque a própria Epic Gaming já confirmou que eles não têm mais esse mapa antigo. Então seria algo, tipo, reconstruído do zero. Então é bem difícil deles voltarem esses locais aqui, rapaziada. Deixa a pump tática, tira os arcos e as armas improvisadas e esse negócio de evoluir as armas. Como eu falei pra vocês, muita gente não curtiu isso. Não curtiu as armas improvisadas. Obviamente é o primeiro tweet que a gente tá lendo. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Uma coisa que eu li bastante aqui nesses tweets foi isso aqui, ó. Sniper de volta. Muita gente pedindo pra Barret voltar. Tipo assim, a Barret, cara, eu acho muito legal pra uma diversão, modo arena ali. Porém, falando do jogo mais competitivo, eu acho que não é tão interessante. Porque é uma arma muito quebrada, cara. Uma arma que dá 150 no corpo e ainda quebra qualquer construção com apenas um tiro, velho. Então era muito roubado pra roubar a parede, velho. É roubado pra roubar a parede, meu Deus. E o cara também pediu alguma rotação, cara. Uma bolinha que cante ou algum item assim. Também concordo com isso. Acho pelo menos o jump devia estar no jogo. Acho muito legal esses itens de rotação pra diversão, cara. Pra jogar uma areninha ali é muito da hora. Ó, o que eu acabei de falar. Pede e Barret, mano. Muita gente pedindo a Barret aqui de volta, velho. Alavanca, o Jamesin comentou. Jamesin, eu te odeio. Jamesin já jogou comigo, rapaziada, num trio aí numa época atrás. E cara, a alavanca é sem dúvidas uma das dozes mais equilibradas que já passou pelo Fortnite. É uma doze que não dava 200, então ela deixava todo mundo ali meio que de igual pra igual. Então eu acho que a alavanca é uma ótima doze pra ser colocada quando quiserem no jogo. Obviamente não adiantaria nada colocar agora, já que temos a pump, né? O cara pediu as snipers, a Barret, a Bolt, por exemplo. Splash? Nossa, eu tenho saudades do Splash, cara. Saudades de verdade. Ainda mais que a FNCS agora, falando de forma mais competitiva, é trio. Então o Splash seria ideal. Charge, AUG e helicóptero. O helicóptero eu não concordo nem um pouco. Mas a Charge e a AUG são duas armas que eu queria demais no jogo de volta. E eu vi muita gente pedindo, cara. Uma imagem descreve que poderia voltar. É, mano. É, meu amigo. Todos sonhamos com isso um dia. O que não são muitas pessoas, né? Já que nesse mapa aqui pouca gente jogava Fortnite ainda, velho. Queria que voltasse. Charge, alavanca. Esse aqui eu acho que ele quis escrever AUG. Bounce ele bolinha. Quero que saia. Todas as armas improvisadas e todas as armas primais. Mano, ninguém gostou disso, cara. E eu sinto que a Epic Games vai voltar atrás com isso sim, cara. Eu sinto que eles não vão focar tanto nesse lance de arma improvisada. Porque vocês podem ver até que nessa season mesmo, mais pro final, cada atualização que teve eles foram facilitando mais ainda de você conseguir uma arma melhor. Conseguindo muito mais peça mecânica, de forma muito mais rápida, muito mais fácil. Antes era difícil até você conseguir quatro peças mecânicas ali. Era uma luta. Agora você acha em qualquer loot. Já teve partida, deu acabar a partida com quase 50 peças mecânicas que eu peguei por aí. Então tá bem tranquilo de achar. E eu acho que eles não querem focar muito nesse lance de arma improvisada, mas não. E cara, ele falou que as armas primais deveriam sair. Rapaziada, temos que conversar sobre uma coisa aqui. Há um tempo atrás eu trouxe um vídeo sobre vazamentos pra vocês. E nesses vazamentos tinha uma arma mítica, cara. E essa arma mítica era nada mais nada menos que uma arma primal. Que era o rifle primal mítico, velho. Que seria extremamente roubado, com certeza. Então por isso que eu acho que eles não vão se desfazer das armas primais por enquanto. Porque se nos vazamentos tinha uma arma primal que tá pra chegar, que ainda não chegou, possivelmente ela vai estar no jogo em algum momento. Então armas primais vão estar no jogo em algum momento futuro. Pode ser, obviamente, que eles descartem essa ideia da arma mítica, mas eu acho um pouco difícil, porque já tá dentro do jogo. Mano, é louco como muita gente pediu a alavanca, a doze de alavanca. Muita gente pediu o pad e sniper, cara. Muita gente pedindo isso, velho. Sai pump, spas, todas as armas primais improvisadas. Olha isso, todo mundo, velho. Ninguém gostou de arma primal improvisada. Impressionante, velho. Tipo assim, pensando bem, não tem nenhuma arma primal que é realmente boa, assim. Que vale a pena usar. Talvez o arco primal ali de fedor, alguma coisa assim. A SMG também é boazinha, mas a P90 é melhor. A doze de primal, nem quem jogava com ela, nem quem era contra ela, ela também não gostava dessa arma. O único que é mais ou menos ali seria o rifle, que é bonzinho. Até mais uma M4, uma Skard lendária aí, é muito melhor. Cara, isso aqui é uma coisa que eu achei que eu nunca ia escutar no Fortnite, mas recentemente, com a evolução da rapaziada, eles começaram a perceber que a pump e a spas é uma arma meio quebrada, cara. Você dá 200 no inimigo, é algo muito quebrado, cara. Você basicamente pode morrer de insta-kill do nada. Isso é muito chato, velho. Então, por exemplo, a doze alavanca, como ele cita aqui, é uma doze que te dá mais opção. Você toma um tiro, você pode parar pra se rilar. Você não vai morrer instantaneamente. Então, a rapaziada veio percebendo isso atualmente, e eu achei muito interessante a modificação que a Epic Games fez de colocar 189 no dano da spas roxa. Ó, o nosso maninho Samuel aqui pediu um tema futurista, cara. Então, seria interessante. Pode ser que esteja vindo, né? Como tem os negócios dos aliens, ETs. Isso é uma coisa de futuro, eu acredito, né? Cara, uma coisa que eu percebi é que muita gente pediu pra drops com armas míticas. Eu achei que era uma coisa que muita gente odiava, cara, armas míticas. Mas, pelo visto, não. Vi tanta gente pedindo aqui, como o grappler mítico, o Scar mítica, essas coisas assim. Que, sinceramente, pro modo arena é até divertido, cara. Se você é um cara que joga bem ali, você vai ter bastante vantagem com ela. Porém, se você é um cara que é intermediário, você acaba ficando bem, entendeu? Com essas armas. Porém, eu acho que pro meta competitivo do jogo, as armas míticas não são muito legais. Como, por exemplo, o Frost, cara, que passou o carro em vários campeonatos utilizando o grappler e a Scar mítica, né, velho? Então, era um drop que tava muito quebrado, aquele drop do tubarão, pra quem se lembra aí. Mano, olha o que o Google P aqui falou. Um rifle que atirasse laser, que nem no GTA. Cara, essa ideia pode ser que até aconteça, mano. Como eu falei, esse tema de alien, assim, geralmente tá associado a lasers, essas coisas assim. Quem sabe a gente não tenha umas armas a laser aí, como era do Stark, por exemplo, que ela dava aquele tiro de energia, assim. Quem sabe a gente não tenha uma arma laser, cara. E até mesmo uma sniper, né? Já que tem tanta gente pedindo pra sniper voltar, poderia ser uma sniper a laser. Seria interessante o visual. Cara, um padrão que eu tô notando aqui é que muita gente tá comentando a 12 Charge, a alavanca, a bolinha, cara, de impulso, a Shockwave, Jump e Sniper, cara. É uma coisinha, um padrãozinho que tá muita, muita gente comentando. E se pararmos pra pensar, sim, é muito bom, cara. A 12 alavanca junto com a Charge ali deixa o jogo bem equilibrado. Pelo menos, na minha opinião, deixa bem competitivo, sim, esses dois itens. A Shockwave é muito legal pra fugir, só que eu acho que a Shockwave, ela combina mais com esse cenário atual que a gente tá tendo. Da Pump, por exemplo. Aonde você tomou um 189, você conseguiria fugir de Shockwave. Agora a Shockwave, junto com a Charge e a alavanca, que são duas que não dão aquele dano tão massivo, fica muito difícil de pegar kills, fica muito difícil de finalizar o inimigo, porque ele pode simplesmente sair fugindo depois de tomar 50 de dano. O que também não é ruim, né? Porque o cara pode sair, se relar, voltar e aí sim fazer uma fight frente a frente ali. Algo mais competitivo mesmo, cara. Eu acho que até ficaria. E, mano, tá realmente um padrãozinho aqui. Eu tô lendo aqui enquanto eu falo com vocês. Muita, muita gente comentando. 12 alavanca, 12 charge, jump, Shockwave e Barret, mano. Barret tem muita gente comentando também. Uma coisa que o Casterzito falou aqui é sniper de novo, mas em menor quantidade. Cara, nisso aqui você tem total razão. Por quê? O que que acontece? Um problema das snipers, e até com os arcos atualmente, é na hora do drop, mano. Basicamente, você abre dois, três baús e continua vindo arco e sniper na sua cara. Então, enquanto o cara deu sorte de achar uma SMG, uma 12, você basicamente tá lutando com um arco primal verde, tá ligado? Então, é horrível isso, mano. 12 alavanca, muita gente. Logo, o cara de baixo aqui também pedindo 12 alavanca. E ele comentou essa print aqui. Eu não sei se isso aqui é um vazamento ou se é uma concept art, né? Mas, cara, com esse lance de alienígenas, eu acho que a gente vai ter armas assim futuramente sim, velho. Olha como tá o tema futurista das armas. Podemos ver aqui aquela SMGzinha. Isso aqui seria uma pump, algo assim. Isso aqui, SMG também, pistolinha. Aqui, algo mais parecido com a M4. E aqui, algo mais parecido com a AK. Eu acho que a gente vai ver muitas armas assim agora nessa nova temporada, rapaziada. Tô até vendo uma coisa que eles podem fazer, cara. Tirar a M4, colocar a AUG e deixar o rifle primal. Sei lá, hein? Que atualmente a gente tá com três ARs dentro do jogo. Tem aquela mongral que a gente chama, né? O rifle de infantaria. Tem a M4 e tem a primal. Então, eu acho que uma dessas aí pode ser que dance, cara. Ah, e tem a improvisada também, né? Então, são quatro ARs no momento dentro do jogo. Pode ser que uma dessas aí vai dançar e vai entrar uma outra, como a AUG, por exemplo. Cara, é impressionante. Eu continuei descendo aqui e o tanto de gente que tem pedindo a charge e a 12 de alavanca. É impressionante. Todo mundo quer, velho. Todo mundo quer a 12 de alavanca de volta. E, cara, esse kitzinho aqui eu acho tão perfeitinho, velho. Louco. Seria muito insano jogar com isso aqui novamente, velho. Olha isso, rapaziada. Uma outra pessoa aqui comentando um kit basicamente parecido com aquele, mas com a 12 de alavanca. Então, tem muita gente com saudade disso aqui. Alavanca e charge, velho. Impressionante, velho. Então, cara, descendo aqui um pouquinho rápido, só lendo devagarzinho, eu percebi o tanto de gente querendo a charge, alavanca, sniper ali, a Barret, por exemplo. E a AUG, cara. A AUG, nossa, muita gente falou também. Rotações, jump, bolinha, fenda. Eu acho que a Epic Games pode escutar a gente aí e colocar algumas coisinhas dessas. Porque o tanto de gente que tá falando sobre é impressionante, velho. E você, mano? O que você quer pra próxima temporada? Deixe aqui nos comentários. Eu estou bem satisfeito com o que a rapaziada falou aqui. Ninguém falou nada muito absurdo. Eu, na verdade, concordo com a maioria disso aqui. E eu acredito que possa estar voltando pra próxima season aí. Talvez não de começo, mas com o passar do tempo, eles vão adicionando novamente no jogo essas coisinhas. E, velho, como eu falei, comentem aqui o que vocês querem. Eu vou estar dando coraçãozinho em todo mundo que comentar alguma coisa sobre esse tema aqui de vídeo. E, cara, eu acho que é basicamente isso, velho. Não tem mais muito o que falar aqui. Acho interessante fazer esse estilo de vídeo toda vez aqui, nesses finais de season, pra gente estar trocando uma ideia sobre isso. E, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão pra fortalecer. Se você for novo por aqui, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo nesse estilo. Me apoie na loja do Fortnite na hora de comprar o passe da nova season. É o Pedro, meu code. Assim como é o nome do canal, tudo juntinho, rapaziada. O Pedro, tudo juntinho. E, como eu disse, é basicamente isso. Não tem mais muito o que falar. Agradeço todo mundo que assistiu. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!